A decisão do Supremo é muito importante, em primeiro lugar, porque assegura o direito à informação. Nós não teremos mais no Brasil um apagão estatístico. Por outro lado, temos o princípio da eficiência. Só é possível ter gestão, planejamento, bom governo com dados e informações. O censo deve ser realizado ainda neste ano.